Pra você que não me conhece direito, muito prazer, o meu nome é Neomar, isso mesmo, não é nome de mentira, meu nome é verdadeiro mesmo E pra quem me conhece há um bom tempo aí dos vídeos, tá ligado e sabe disso Isso porque a gente fez uma série lá em 2017 com meu próprio nome, ainda no nosso amado Playstation 2 Aquele rumo ao estralato foi o pontapé inicial pro meu canal começar a crescer junto com uma Master League que eu fazia junto no PS6 Era muito irado com o Flamengo, daí então a gente começou a caminhar e ter uns passos mais largos e chegamos às novas gerações Na época ainda o PC, PS4 e Xbox One, a gente fez uma série de PES 2019 rumo ao estralato Também utilizando meu nome após o nosso personagem lá do Playstation 2 ter se aposentado Aquela série também foi mais do que histórica e até hoje também recebo todos os dias nas notificações Mensagens de pessoas que até hoje assistem a série Acredite se quiser, galera assistiu todos os vídeos, voltam e assistem de novo Muito obrigado por esse carinho, véio Não tem palavras pra descrever uma parada dessa Mas é por esse motivo que hoje estamos aqui no PES 2019 E vamos jogar e criar o nosso personagem Quem sabe, se vocês curtirem bastante esse vídeo, a gente faz aí algumas temporadas Por que não? Se eu não me engano, o garoto Neomar, ele não conquistou uma Copa do Mundo Poderia ser maneiro, hein? Bora criar o nosso personagem de novo Então é isso, senhoras e senhores Aí, menuzão lindão do PES 2019 Eu já fiz um vídeo jogando todos os pés A gente passou por aqui e jogamos todos os Rumo ao Estralato também Mas aí foi só por superficial mesmo Agora é na raça daquele jeitinho Vamos criar o nosso personagem E eu vou tentar fazer as mesmas características Que o nosso garoto tinha lá naquela época do Rumo ao Estralato original Início de carreira, é óbvio que a gente vai ter uma chuteira aí bem modesta Das várias que existiam aqui no PES 2019 Quem sabe a gente ainda feche um patrocínio com essa linda chuteira da Adidas Mas por enquanto, na humildade com essa sem nem marca, cara É a marca do PES Se liga como tá ficando o nosso garoto idêntico ao da versão E olha só, ele não se parece comigo, mas era assim mesmo E a gente vai usar aí as mangas compridas e meião também lá em cima Seremos centro-avante, camisa 9, matador e opa, 69 de overall Lembro que dava pra vir até com 72 Não começamos tão bem, mas é assim que fica maneiro Aqui no PES tinha licenciado a Série A do Brasileiro E é lá que a gente vai começar a carreira E o time é aleatório Literalmente o jogo que escolhe e escolheram o Paranaclube Que hoje, mano, está bem em uma divisão muito mais inferior que a Série A E na estreia, mano, daquela série Na verdade, a gente tinha ido pro Ceará Pro Vozão Já estamos dando entrevista Chegamos e daqui a pouco tem estreia do moleque Sei que não tenho moral, mas demos sorte E a gente já começa com a número 9 E o jogo aceitava até ser o camisa 999 Vamos sempre pedir, né, pra ser centro-avante Se não der, bota aí como segundo atacante Como ponta esquerda Mas deixa aí no setor do ataque, ok? Treinamento do garoto É, a gente tem aí o esquema do PES 2021 Ah, e temos as habilidades especiais aí pra treinar E por enquanto eu posso pedir pra ser um especialista em pênalti Tirando os 6 ali, vamos colocar então pro treinamento Ah, mano, são várias opções Eu quero que vocês comentem caso a gente continue fazendo o vídeo dessa série Deixem nos comentários possíveis novos treinos pra ele de habilidades Vamos ser então um especialista em cobrar pênaltis e 67 em 67 dias Pra gente ter essa habilidade Estamos aí no banco de reservas com 69 de over Os dois atacantes titulares O Paraná joga com dois centro-avantes Um 71, outro 70 Então mais um pouco de treino a gente ganha chance Tem um ponta esquerda e também o Mike Suell 71 Esquema deles até achei interessante Mas preferia com três atacantes Temos uma chance pra começar aí Mostrar o nosso valor pro treinador E quem sabe ser titular na estreia da Copa do Brasil Agora temos A International Champions Cup Vamos pegar o Colo-Colo Mas tem Corinthians e Palmeiras É a nossa chance de virar titular nas competições É um torneio relativamente novo E que muita gente ainda não conhece Com jogos nos Estados Unidos e na Ásia Tem o Milton Leite Já explicou tudo pra vocês no que rola E olha só cara Gráficos no Ultra do Ultra Na versão de PC que tinha a melhor qualidade possível do PES 2019 Se você olhar bem cara Ele dá um banho no eFootball Mas sem dó nem piedade E dá uma surra aí de toalha molhada ainda Pra deixar mais humilhante Já manda cara Tô sozinho irmão N9 Toca de letra o moleque Na passagem ó Fui fazer a ponta É o que eu disse A gente vai jogar cara De centroavante Vai puxar pelas beiradas Vai ser aquele centroavante Estilo Gabigol Era antes de ter aí o Pedro Antes de chegar a 2020 né Gabigol em 2019 Era aquele centroavante Que movimentava pra caramba Hoje ele é mais um ponta do que centroavante Difícil deixarem ele nessa posição Aí ó Tem chegada do Colo-Colo Bola no alto A defesa tirou Veio na sobra Mais um chuveirinho Danadinho Quase 1x0 O time se movimenta Boa Boa moleque Vai Quem aparece Todo mundo marcado Dá um toquezinho Sutil já passou Dá pra mandar pro gol Com a perna direita Aqui não é a boa Mas ele já mostrou que tem pontaria Tem chutão Só escora Boa É isso aí mano Vamos que vamos Carrega Tem opção ali Só toca pro pai Já abre essa jogada Isso moleque Boa Boa nada Boa nada E tá dentro da área Meteu ela na rede Colo-Colo 1x0 Opa Tá impedido Banheirinha pra ele Se liga Um pezão ali na frente E não tem o que reclamar Seguimos como titulares A gente ainda não foi pro banco Mas temos que tentar mais né A gente criou uma jogada ali Uma finalização Mas segundo tempo já tá rolando Vamos ver ó Tem habilidade pai É Tá meio durão ali Pra fazer algum drible hein Bola aberta Escora Vai rola pro pai Agora Ameaça O portezinho A pancada Molecote Que curva hein Novamente batendo Com a perna ruim Mas ele chuta muito bem Com as duas Paraná começa a crescer No jogo Principalmente aí Com esse nosso bom início Moleque domina Ai eu dei mole cara Já tinha que girar e bater Pro passe né Vamos lá ó Mais uma Já manda na frente Ah cara Ai essa bolinha danada hein véi Bolinha danada Só abre Mano Se inverter aqui Eu acho bom demais Não Ele quis tocar pra lá Mas segue o fluxo Agora Agora Só bica Bica na área Não pai Ele não aguentou A velocidade Recupera o Paraná Já tô pedindo Sozinho Só rola Isso Puxa pra canhota Bate Colocado No pé Da trave Mano Aí é castigo Aí é muito castigo A gente dominou Parou Olhou Pensou Tirou do goleiro Mas tiramos demais Véi Como é divertido O rumo ao estralato Aqui no PES 2019 E olha que a gente não tá usando o PET Mano É a versão original realmente da Konami Com todos os updates lançados É tudo do máximo que eles conseguiram trazer pro jogo Já tem bola no moleque Ó Vamos meter essa na área Aí eu quis atravessar o marcador Pede de novo Vai Devolve Tô contigo Só manda Isso garoto Vai Corre 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 Ah Mano que me mata cara A gente ainda não tem velocidade Ih rapaz Ah tão tirando a gente Véi É o que eu falei rapaziada Cansar Cansou Vazou E a gente vai ter que economizar Dosar essa energia Mas fizemos uma boa partida Demos dois chutes ali Bem bons E fora a finalização na trave também Mas podemos ganhar ó Pode ser agora Hum O cara tava sozinho ali na esquerda Vai acabar o jogo ou vai dar mais um ataque Vão cara Veio um colo-colo ó Último lance do jogo Um voleio pra longe Corinthians venceu Palmeiras 2x0 Acho que agora a gente já pode ir pros campeonatos Pulando aí a pré-temporada Perdemos pro Palmeiras Pro Corinthians 3x1 A derrota pro Palmeiras Também 3x1 Então ficamos na lanterninha da International Champions Cup Mas o que vale é agora né velho Agora é a concentração E ó Não sei se vocês se lembram Mas aqui tem o nosso salário A gente consegue ver o nosso salário Ele tá ganhando ali 1.260.000 por ano No time do Paraná E temos o nível de confiança do técnico Em 53% Vai começar a Copa do Brasil Em duelo contra o Bahia E não estamos escalados hein A gente não conseguiu se dar bem Nem no banco ficamos E o Paraná tomou um 4x0 do Bahia Que que é isso Aí jogo de volta Colocam a gente Depois que a vaca foi pro brejo Ah tu tá de sacanagem mano Bola rola pra esta partida Que vale uma vaga Nas quartas de final da competição É isso aí ó Quartas de final da competição Mas o primeiro jogo 4x0 O garoto N9 Não foi pra partida Mas vamos ver agora Se a gente faz uma boa né cara E de repente aí Começa a aparecer mais pro time Dá pra acreditar mano No PES 2019 Tudo é possível Ou quase tudo Maneiro do PES aí ó O Milton Leite E o Mauro Vettin Comentando Ficam zoando o nosso time Pra ver se é quase impossível Virar os 4x0 Mas aí o time começa A bem bola na trave Eu quase cheguei Pra empurrar ela pro gol Mas o zagueiro chegou antes Ó tem mais Já vem Já vem Ó aquela embaixadinha Ah o chapéu não conseguiu Tem um esquema ali Que você já levanta a bola E dá um chapéu No adversário Que vem te marcando Nas costas Bota essa bola aí pra frente pai Assim não né Assim fica difícil o time Isso Agora Daquele jeitão N9 disparou Pediu não recebeu Mas vamos aparecer ó Manda Manda Isso garoto É daquele jeitinho Agora aquele corte seco Pra cima da marcação Olha pra área Mete Agora que era pra ele cruzar De canhota De direita A gente cruzou de canhota Sozinho hein Sozinho Isso Domina Olha Toca Passa Na passagem Na passagem Ah vai 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 Que é tua Perdemos Como a gente perde esse gol Me explica O que que a gente fez Pra perder esse gol Vai Aí fica difícil Começar a ser titular Desse time Com uma chance dessa Isso Vamos Vai ser agora hein Rapaziada Olha só Tapinha Tapinha de leve Daquele jeito Só no nojo mano Só aquele tapa de qualidade E passa Vamos encarar Vem pro pai Vem pro pai Vai vir Vai vir Limpa Acha espaço Tá sendo puxado Consegue Consegue beirada De campo Pro cruzamento Vai Capricha Puxa de novo Manda pra área Agora Não mano Defesa do Bahia Corta Sobra hein Sobra com o Paraná Então vem N9 Rabisca não Ainda não temos habilidades Cara Ainda é bem durão Ali o drible Tô passando Isso garoto Rola pra trás No chão Pra fazer Pra fazer Garoto Começamos a movimentar Melhor no time Fizemos o assistente Aí pro Rafael Alemão É verdade que tá 4x1 no agregado Mas o que importa Que mais cara É mostrar que a gente Tem talento O N9 O garoto Neomar ali Ele tem potencial Ele tem futuro gigante Só depende de quem Tá assistindo Bora meter o deidão No like aí E comentar bastante Pra esse vídeo Ter muito engajamento Engajamento Pra eu saber Que vocês querem A continuação Pegou ó Vou puxar aqui na beirada Se mandar Eu agradeço Tô sozinho Demorou né Mas tocou Numa beleza de bola Que valeu o drible Limpou bonito Mandou Dominou Bateu Era o segundo N9 aí Atuando mais Como o cara Dos passes ali Decisivos Já que a gente Deu uma diminuída Depois de ter perdido Aquele gol E metido uma bola Na trave Na primeira partida Com a camisa Do Paraná N9 Dominou Distribuiu Tá maneiro O nosso passe Tá ficando apurado Tô passando Pediu pra finalizar Zagueirão chegou antes Mas tem mais uma bola Quadrada né Quadrada Vai voltando Tem outra mais quadrada ainda Vai acabar o jogo Fim de papo 1 a 0 Jogamos bem A nossa melhor Das duas partidas Mesmo perdendo Aquele gol incrível É só o início Fomos eliminados Na Copa do Brasil Mas brincadeira né O time tomou 4 Quando o N9 Nem tava no banco Seguimos com o mesmo overall Mas já tá lá Carimbadinho Bonitinho A nossa primeira assistência Só falta sair o gol agora E pra isso Temos a estreia No campeonato brasileiro Contra o Botafogo E o mais maneiro Disso tudo É que a gente subiu Pra 70 de overall E estamos aí Como titular no time Olha só Os nossos quesitos Pra quem não tinha visto ainda Especialista em pênalti A gente adquiriu agora Porque a Copa do Brasil Passa um longo tempo Pra começar o brasileiro Com isso então Vou pegar E vamos subir o overall primeiro Pra depois Eu quero saber né Se vocês querem a continuação E deixem aí nos comentários Sugestões pra gente evoluir Mais uma habilidade especial Aí pro próximo vídeo E a pergunta que não quer calar é Como é que eles vão se sair do campeonato? Por enquanto O clima é de grande A gente vai sair muito bem Milton Leite Já temos 3 combinações de uniformes Do N novo O N novo O N9 novo Meteu uma bola na trave E depois deu assistência no último vídeo Perdeu um gol feito No último jogo Mas é isso né Vamos que vamos Jogado hein pai Já pede Marcação tá vindo Dá uma seguradinha Distribui Sem muita pressa Jogando contra o Botafogo Esse aqui não tinha um Tiquinho Soares não Esse aqui dá pra gente ganhar Olha a bola ali É só rolar pro pai Vai, 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 vai N9 E perdemos Rosou o goleiro Fez milagre Um ou outro Deixa aí nos comentários Defendeu com os pés Cara Tem mais bola Já vai ó Capricha Vamos Vamos mano Manda essa Tô sozinho Toca Toca de que jeito Mas Paraná Vai tocar Vai ficar só olhando Isso Boa Passei Não toca pra mim Não toca pra mim Cara Tinha dois ali Tinha um cara na sobra Agora sim ó Preparou no quadrado E x pra tentar o corte Não passou do zagueiro Mais uma bola N9 Ah isso aqui que eu falei ó Isso aqui que dá pra gente fazer Quando o zagueiro tiver em cima N9 preparada Mais um corte Não tinha opção nenhuma Pra tocar E dali não adiantava né O nosso chute ainda não é tão bom Só vem Domina e manda Isso moleque Olha só Invertida ali Vai que vai Passei Agora eu não posso Agora eu não posso perder mano Pelo amor de Deus Limpei goleiro Um golaço Tá achando o que E olha a comemoração dele Revira um mortal Vai pra galera Mano Acha o que N9 pai N9 bebê Aí ó Cortezinho pra tirar Nem foi um corte né Mas eu ameacei bater com a esquerda Puxei pra perna ruim Que é a direita Mas aí não teve E não tinha impedimento também Que a gente tava atrás da linha da bola Mostrou a categoria E deu ruim Mas deu muito ruim O Botafogo empata o jogo Olha aí Defesa palhou cara Deu azar né Aquela batida ali Bateu na canela Do nosso marcador Aí depois jogadaça Do Botafogo Pelo amor de Deus Chegou ali Chegando Só vem Segunda etapa Vamos lá Dá mais opção A gente precisa Da vitória A gente vai em busca dela O time quer uma vaga Quem sabe Pra sonhar uma Libertadores Nessa temporada N9 Bateu colocado No R2 Aquela no peito Do pé né cara Colocada aliás Na parte de fora Vai mais uma Bate em cima Perna direita Agora dá pra dominar Dá pra pensar A jogada Dá pra caprichar No lançamento Excelente bola Quase 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 boa Botafogo Tá metendo atacante Sei não Vamos ver qual é deles Será que tá mudando O sistema Aqui a gente permanece Com o nosso mesmo N9 Linha de fundo Olhou Caprichou Primeira trave Ficou fácil Mas o Paraná briga Essa bola quase sobra Tem mais jogada Pode ser agora Vamos lá Paraná Meteu essa pra velocidade Do N9 Vamos Vamos Ameaça Agora Vem só chama Só chama Não tem drible não pai Não tem drible não pai Tá sem Tá sem cara Tem que melhorar muito isso aí E acaba o jogo Manos Empate na estreia Do campeonato brasileiro Aqui no Milton Santos Ainda era chamado De engenhão Botafogo 1 Paraná 1 Mas é o nosso Primeiro gol Na carreira Só vamos Pra sequência Tem muitas rodadas Ali pra gente disputar Quem sabe o G4 Que dá a vaga Pra Liberta Ou o G8 Que dá a vaga Pra Sul-Americana Ou pelo menos Evitar o rebaixamento Pra Série B Vamos ver o que acontece Tamo junto 58% De nível De confiança Do treinador Tá melhorando A gente quer os 99 Pra ser titular Sempre Mas ainda estamos Tendo chance A gente foi muito bem Nesse jogo Já estamos lá Na artilharia Do campeonato Vamos brigar Por ela Também eu acho E se vocês querem A continuação Bora meter 1500 likes Aí vai Pra eu saber Se vocês querem E comentem bastante Se vocês quiserem comentar Comente qualquer coisa Só pra ter mais Enganjamento Vídeo E o Youtube Resolver recomendar mais Aí é nós Tamo junto